Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado Jerónimo de Sousa. É verdade que algumas passagens do relatório da Comissão Europeia demonstram a vontade da Comissão Europeia que prosseguíssemos um caminho que o país não quer prosseguir e mais, que o país precisa de não prosseguir. Mas nós temos que olhar também para o relatório da União Europeia e identificar aquilo que lá está escrito e que persistentemente a direita insistiu em nunca ler como sendo causas estruturais dos bloqueios da nossa comitividade. Nesse relatório diz, por exemplo, que o baixo nível médio das qualificações da mão de obra inibe a produtividade e a comitividade, explicando aqui que o investimento nas qualificações é absolutamente estratégico para se quisermos resolver um bloqueio estrutural da nossa economia. A imigração está a colocar em risco as potencialidades de crescimento de Portugal a longo prazo e chama a atenção como este ciclo emigratório está a afetar negativamente o nosso potencial de crescimento. E está lá explicado que uma das causas desta imigração é a estratégia de baixos salários, de desregulação da legislação laboral e de precariedade que têm empurrado, sobretudo os mais jovens e mais qualificados, para a imigração. Está lá escrito também que o desemprego de longa duração pesa fortemente no crescimento económico e na situação social. Os indicadores de pobreza e exclusão social deterioraram-se desde o início da crise. As famílias com crianças têm sido particularmente atingidas. São necessários mais esforços em matéria de taxa de emprego, de investigação e desenvolvimento, redução do abandono escolar precoce, conclusão de estudos superiores e redução da pobreza. Uma cooperação mais estreita entre as universidades e as empresas continua a ser um desafio para aumentar a empregabilidade dos diplomados em todos os setores e promover a inovação. Aquilo que nós temos de fazer é olhar para o relatório da Comissão Europeia. na sua diversidade e construir com base na própria análise da Comissão Europeia a estratégia que se ajusta à resposta efetiva aos problemas nacionais. E é isso que procurámos fazer com o Programa Nacional de Reformas. E é isso que nos iremos fazer. Porque se há um problema de qualificações, é necessário investir de qualificações. Se há um problema com a imigração, é necessário combater essas causas de imigração. Se há um problema com o desemprego de longa duração, essa tem de ser uma das nossas prioridades. Se é necessária a maior inovação empresarial, nós temos de promover a maior inovação empresarial. Se há um elevado nível de sobreendividamento das empresas, nós temos de investir na capitalização das empresas. É esse trabalho que temos de fazer e não é uma fatalidade. Não pode ser uma fatalidade que a única hipótese que temos de diálogo com a Comissão Europeia seja seguir a política que a direita seguiu, que o nosso povo rejeitou e que nós não aceitamos continuar a prosseguir. Essa é uma inevitabilidade que nós não aceitamos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Obrigado.